Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim num vídeo aqui em formato de vlog pra vocês porque eu queria mostrar, dar uma dica pra vocês quando você quiser fazer uma hidratação no seu cabelo mas você não tem creme de hidratação acabou o seu creme ou então você foi pra um lugar esqueceu de levar seu creme, não tem onde comprar e você não sabe o que fazer, precisa lavar seu cabelo, hidratar o que você pode fazer? então eu vim dar a dica aqui pra você substituir o creme pelo condicionador então aqui é uma hidratação com o condicionador eu vou mostrar pra você como é que você pode fazer mas assim, eu não recomendo você utilizar sempre só o condicionador pra fazer hidratação é só mesmo num dia que você não tem o creme enfim, nessas ocasiões assim, especiais então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer eu vou fazer no estilo de vlog mesmo, tá? eu nem produzi nem nada, porque eu ainda vou lavar meu cabelo meu cabelo tá sujo, pode não parecer, mas ele tá super oleoso, tá sujo e aí eu já pinteei, porque eu sempre gosto de pintear o cabelo antes de lavar então a primeira coisa que eu vou fazer é lavar meu cabelo com shampoo e o shampoo que eu vou utilizar é esse daqui, da Scala esse de maionese vegana eu nunca tinha usado, aí eu vi no mercado esse shampoo e eu vou utilizar ele, né? e vamos ver se eu vou gostar mas eu acho que eu vou gostar, porque muita gente fala muito bem desse shampoo da Scala a Scala tá com uma linha muito boa de shampoos, condicionadores, cremes de hidratação enfim, e eu vou utilizar ele pra lavar meu cabelo vou lavar duas vezes pra ele ficar bem limpinho até porque meu cabelo tá bem sujo então eu vou lavar meu cabelo e depois eu mostro pra vocês direitinho como vocês vão preparar a misturinha aí do condicionador e tal pra aplicar e fazer a hidratação do seu cabelo, tá? bom, gente, então o condicionador que eu vou usar é esse daqui é o mesmo lá do shampoo, né? é o parzinho dele então é esse condicionador que eu vou usar mas você usa aquele que você tiver na sua casa, tá bom? além do condicionador eu vou colocar uma colherzinha de azeite de oliva tá? pra potencializar aí essa hidratação eu vou colocar também uma colherzinha de amido de milho e aí você usa a marca que você tiver eu vou usar dessa daqui mas você usa a que você quiser quiser usar aquela que é mais conhecida, né? que é a Maisena você pode utilizar aí você usa o que você tem na sua casa eu vou usar uma colherzinha apenas, tá? já coloquei aqui uma quantidade de condicionador tô achando que eu coloquei muito mas não tem nada não e aí eu vou colocar a colherzinha de Maisena geralmente quando eu utilizo a Maisena a Maisena não, né? o amido de milho nessas misturinhas de hidratação eu faço um mingauzinho mas dessa vez eu resolvi fazer desse jeito assim só colocar uma colherzinha mesmo do pozinho da Maisena sem fazer o mingau até pra eu testar pra ver se funciona também assim e agora eu vou colocar uma colher de azeite e misturar isso aqui tudo pronto, misturei tudo aí ficou desse jeito assim, ó e ela não fica muito líquida, né? não é uma mistura muito líquida mas fica assim, ó fica bem bonita parece até mistura pra bolo recheio então agora eu vou lavar meu cabelo e aí depois eu aplico no mexinha por mexinha essa misturinha bom, gente já apliquei aqui a misturinha toda no cabelo é bem simples de fazer vocês sabem bem como é que é é só aplicar mexinha por mexinha é massageando bem o fio não aplica na raiz, tá? é só da extensão até as pontas e aí enrola, prende, coloca uma toquinha assim como eu coloquei mas se você não tiver touca você pode colocar uma sacolinha limpinha pode colocar papel alumínio o que você tiver em casa ou se você não tiver nenhum só prende o cabelo mesmo não tem problema e aí a gente vai deixar agir por 20 minutinhos, tá? aí outra coisa se você não tiver na sua casa nem o azeite nem o amido de milho que eu coloquei na misturinha, né? junto com o condicionador você pode colocar aquilo que você tem em casa se você não tiver, por exemplo o azeite mas tem um óleo de coco você pode utilizar o óleo de coco ou então você não tem o amido de milho mas você tem mel você pode utilizar uma colherzinha de mel porque mel também é muito bom pra aplicar no cabelo, tá? então não precisa se preocupar com essa parte ou então você tem o azeite mas não tem o amido de milho então coloca o azeite e coloca uma outra coisa no lugar do amido de milho mas é bom você ter alguma coisa pra colocar junto com o condicionador porque se você for usar só o condicionador puro não tem muita lógica, né? isso aí é como se estivesse usando normalmente da forma que a gente usa a intenção é você utilizar como se ele estivesse substituindo ali um creme de hidratação uma máscara, tá? então tenta ver o que você tem em casa pra você fazer essa misturinha pronto, gente já retirei toda a misturinha do cabelo acabei de lavar na verdade você não vai precisar passar condicionador de novo, não você só vai enxaguar pra retirar tudo, né? enxagou, viu que saiu bem toda a misturinha do cabelo aí pronto não precisa passar mais nada depois aí no caso você finaliza da forma que você já é acostumada então passar um creme de pentear alguma outra coisa que você costuma utilizar e aí eu fiz isso, né? enxaguei e tal penteei meu cabelo e agora eu vou deixar ele secar naturalmente eu sempre gosto de deixar secar naturalmente e aí quando ele secar eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou o resultado final, tá bom? bom, gente secou o cabelo meu cabelo deixei secar naturalmente a única coisa que eu fiz foi passar uma chapinha na franja porque eu sempre passo, gente eu gosto da minha franjinha assim um pouco mais lisa franjinha nada, né? olha o tamanho dessa franja é um franjão na verdade e aí eu gosto de passar pra deixar ela mais baixinha então assim mas o resto do cabelo tá natural olha só ele fica muito soltinho e fica bem macio também então assim é muito bom quando você não tem um creme como eu falei no início do vídeo e você quer mesmo assim cuidar do seu cabelo você utiliza o condicionador então eu gostei muito da misturinha que eu fiz o cabelo ficou muito macio bem sedoso então eu super recomendo pra vocês fazerem na casa de vocês, tá? não tem segredo é muito simples muito fácil então faz aí se você já fez já tinha testado isso antes de ver esse vídeo me fala aí o que você acha se você gosta de fazer se você também não gosta me coloca aí nos comentários pra eu saber a opinião de vocês o que vocês acharam, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? me segue lá no Instagram meu Instagram é arroba naranderlineoli o link tá aqui na descrição do vídeo meu Facebook também se inscreve no canal você que não é inscrito e que gosta desse tipo de vídeo de beleza a gente tem três vídeos por semana aqui no canal tá bom? então se inscreve pra você poder acompanhar os vídeos que forem postados um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau